Olá, este é o Reconquista no Minuto. Obra de Santa Zita anuncia feixe de creche e pré-escolar. Eu também destaque esta semana no Reconquista. Falamos desse anúncio que já foi feito aos pais por parte desta instituição na cidade de Cachelo Branco, que vai terminar e que pretende terminar o serviço já no final deste ano letivo. A autarquia está, entretanto, a fazer os esforços para reverter a situação. Eu também destaque nesta edição do Reconquista, em que falamos também da zona da Deveza, que vai ser requalificada. O investimento faz parte do orçamento da Câmara Municipal de Cachelo Branco para o próximo ano, que será de 68 milhões de euros. Fernando Jorge foi homenageado em Oleiros e Pedro Passos Coelho, um tico primeiro-ministro, disse que enquanto médico e autarca, tratou sempre da vida dos outros. No desporto falamos da Liga Profissional, que deixou cheques e bolas no distrito. A fundação do futebol está em pé e pelo país e passou por Cachelo Branco.